Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo da semana vai se abrindo a minha Beauty Box agora de outubro. Sim, se você quer saber o que tem aqui dentro, vem acompanhar esse vídeo. Bom, vamos lá então, gente, abrir aqui a nossa caixinha de outubro. Vamos lá, abrindo aqui. Bom, essa caixinha já está um pouco diferente também do mês passado. Aqui, olha, eu venho com essa faixinha aqui para a gente destacar. Que aí fica mais fácil a abertura da caixa. Olha só, gente, seus produtos chegaram. Hello! Vamos lá então ver o que tem aqui dentro. Bom, gente, antes de mais nada, vamos lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta desse tipo de vídeo aqui abrindo, né, o unboxing, vem, acompanha esse vídeo e deixa aqui a sua inscrição. Se inscreve aqui no canal. O canal está crescendo a cada dia, tem muita coisa legal. E todo mês eu recebo a caixinha da Beauty Box. E essa é a mês de outubro. E todo mês eu abro aqui com vocês a minha caixinha. E se você gosta, então, desse tipo de vídeo, não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Olha, abrindo aqui a nossa caixinha. Veio aqui uma caixinha super especial agora de outubro. Olha só, uma curadoria toda da Vixeridono. É, muito legal. Essa caixinha aqui está super especial. A Beauty Box convidou a Vixeridono para fazer essa curadoria desse mês. Então, aqui, olha só. Ela que fez essa seleção dessa caixinha. E a seleção que ela fez, assim, está bem, bem interessante, gente. Vamos lá, então. Fica curiosa. Então, a caixinha está bem menor. Vou deixar ela aqui atrás. E a nossa, né, eco bag. Sacolinha aqui, tipo, do necessaire. Onde a gente vai aqui abrir para a gente ver junto o que chegou. Bom, como vocês sabem, vem aqui embaladinha nesse papel para, né, não ter problema nenhum no transporte. Vamos lá, gente. Bastante coisa, olha só. Vamos lá, então, começar aqui, olha. Bom, para começar, veio um esmalte cremoso da Vult. Esse daqui é a cor Feliz. Um rosa, um pink, bem, uma cor bem alegre, bem legal. Gosto muito de esmalte sim colorido. Já gostei dessa primeira opção. Bom, o próximo produto que chegou foi esse trio de blush e iluminador da Eudora. Olha isso, gente, que legal. Vamos abrir, né? Já vamos aqui, ó, ver se realmente... Ai, já amei a embalagem. Já amei essa embalagem, gente. Um trio blush e iluminador. Ai, que lindo, lindo, lindo. Já gostei da embalagem, já curti a embalagem. E por dentro, então, ele é bem especial. Olha só. Aqui é o trio. Então, vem. Aqui para vocês visualizarem melhor, né? Aqui o blush. Acho que aqui fica melhor. O blush, o contorno e o iluminador. Muito, muito, muito legal. Não sei se dá para vocês verem direito. Bom, enfim. Muito legal, gente. Adorei, adorei, adorei. Esse trio aqui de blush e iluminador. Bom, o próximo produto que veio, gente, foi esse pincel. Um pincel da linha Beauty Box. Esse pincel, ele é ideal para usar com pó e deixar aquele acabamento natural. Ah, muito chique, gente. Gostei. Gostei muito, muito desse pincel. Vamos ver se ele é macio, como que é o toque desse pincel. Aqui, ó. Já vou abrir essa embalagem. Já vamos testar, né? Já vamos aqui sentir como que é o toque do pincel da Beauty Box, que eu não tenho nenhum pincel dessa linha. Nossa, gente. Super macio. Uma delícia. As cerdas super macias. São cerdas? Quer ver? Ele fala aqui assim. Ah, tá. Os pincéis glam têm ainda mais cerdas do que os pincéis tradicionais um toque macio de cachemir. Ah, que legal, gente. Muito, muito legal. Então, o pincel glam abalado. Acho que ela não está estourando, né, gente? Bom, enfim. Muito, muito lindo esse pincel. Amei. Bom, o próximo produto também é da linha Beauty Box. Rangmi. Pele macia de braços abertos. Loção hidratante e com silicones de alta hidratação, que deixam a pele sedosa e sequinha. Buquê de íris e jasmin. Olha só que legal. Bom, vamos sentir aqui, gente. Ver se é, né, a fragrância gostosa. Bom, vamos lá. Acho que deve ter alguma trava. Olha. Super, super cheiroso. Vou aqui já passar aqui nos braços, olha. Já senti essa textura. Realmente, uma hidratação bem suave. Muito legal esse hidratante, gente. Uma hidratação bem leve, um cheirinho bem suave, bem gostoso. Não fica aquele toque melado. Muito, muito legal. Vamos ver o que ele fala aqui sobre esse hidratante. Ah, tá. Hidratação luminosa com proteção FPS 15, que além de combater raios solares, evita o envelhecimento precoce da pele. Gente, muito, muito interessante esse hidratante. Um hidratante corporal, que também tem proteção térmica. Proteção térmica, olha. Proteção térmica. Proteção solar. Então, assim, tem proteção solar aqui nesse creme, que você aplica na pele e tá protegendo do sol. Gente, muito legal. Gostei muito. Eu não sabia que tinha produtos assim, com essa tecnologia. Bom, o meu último produto aqui da minha caixinha é esse produto aqui, olha. Didy Balm Nutriter. Deixa eu ver. É um bálsamo de defesa anti-desidratação das pontas, para cabelos secos e desidratados. É um produto sem enxágue. Da linha da L'Oreal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que ele diz. Textura leve, que não pesa nos fios, e ainda promove um aspecto saudável e imediato. Recupera as pontas instantaneamente, deixando-as mais flexíveis, suaves e com brilho. Então, é um Levin, né? É um produto sem enxágue. Olha só. Esse daqui. Também não, não tinha ainda usado nada desse tipo aqui. Vamos ver como que é esse produto. Ah, tá. E é um creminho que parece realmente um gel. Gente, que cheirinho gostoso. Muito, muito legal. Não é óleo, ele é como se fosse um gel mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só a textura. É um creme meio transparentinho e não fica oleosa a mão, tá vendo? Minha mão não tá oleosa. Então, acredito que vai deixar o cabelo super macio e minha mão tá super macia. Então, acredito que essa maciez, sim, vai pros fios. Bom, nunca usei. Vou usar e depois eu posso falar pra vocês o que eu achei desse produto aqui. Bom, enfim. Ah, tá. Veio agora uma... Como que fala? Tipo uma amostrinha, né? Dessa linha Idole. Idole. Acho que é assim que pronuncia. Da nova fragrância da Lancome. Já vamos sentir já, gente. Essa fragrância aqui é gostosa. Tá tendo muita, muita propaganda em cima desse lançamento da Lancome. Gente, nossa, muito, muito bom, viu? Curti, curti. Então, esse lançamento aqui da Idole... Idole? Acho que é assim que fala. Idole. Não sei se tá correto. É um perfume lançamento da Lancome. Muito, muito legal. Gente, gostei muito da fragrância. Mas esse daqui não é considerado produto da caixinha, tá? É só um a mais, assim, que vem, né? Então, veio o creme sem chá glorial, o hidratante corporal com proteção solar, o esmalte da Vult, um pincel e o nosso trio blush iluminador. Gente, olha só quanta coisa. Muito, muito legal. Adorei essa caixinha desse mês. Super aprovada. Se você gostou, já deixa o seu like aí no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Não esquece de ativar o sininho, que você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo aqui no canal, tá? Bom, o que mais? Se você também não me segue lá no Instagram, vai lá, começa a me seguir no Instagram, que eu coloco também bastante coisa do meu dia a dia. Enfim, é isso, gente. Bom, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!